Sabe aquele rasante por cima das pessoas em um evento de aeromodelismo? Ou aquele voo incrível no meio da cidade? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo. É assim! E se você gosta do nosso canal e não quer perder nada do que nós postamos, já aproveite para clicar aqui no botãozinho e inscreva-se no nosso canal. Se você não quiser perder nenhuma notificação, clique também no sininho. Infelizmente, apenas 25% das pessoas que assistem aos nossos vídeos são inscritos aqui do canal. Vamos fazer esse número subir? E agora a partinha boa já acabou por aqui, né? Vocês que gostam de falar que eu gravo vídeo às vezes puto da vida, esse é mais um deles, tá? Então é o seguinte, imprudência não é demonstração de habilidade. Isso só mostra o quão péssimo aeromodelista você é. E é isso que eu tô aqui pra falar hoje. As pessoas que fazem imprudência e sigavam dizendo que são os bons, são habilidosos e esse tipo de coisa. Você sabe quão perigoso é um aeromodelo? Eu posso te garantir que pessoas já morreram aqui no Brasil por serem atingidas com treinador classe 46, 61. Eu realmente não tenho muitas informações sobre o ocorrido, mas isso aconteceu. Então aeromodelo mata, aeromodelos grandes matam e causam mais danos ainda. E eu acho que isso não é um risco que nós podemos correr no hobby. Nós temos que praticar o nosso hobby como qualquer outro hobby, independente do que você gosta. nos expondo ou expondo terceiros, que é o pior ainda, ao menor risco possível. Pessoas, animais, bens, não devem correr risco porque simplesmente você quer se divertir no final de semana. E aí que tá o ponto. Eu acho que se você quer se colocar em risco, como eu já vi muitos pilotos fazendo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Mas isso não é geral. Eu só peguei um exemplo de algo que acontecia com grande frequência nos lugares que eu voava. Um piloto de helicóptero que faz acrobacia 3D fica voando com o helicóptero extremamente perto dele. Então vem assim com a pá, para e volta e fica a um, dois, um não, acho que é muito perto, mas dois, três metros dele fazendo acrobacia, sendo que a qualquer momento pode aí acontecer algum problema mecânico ou mesmo o piloto se perder, como neste vídeo aqui que eu tô mostrando pra vocês, e o equipamento vir pra cima dele. Então assim, se você quer se colocar em risco, o problema é seu. A vida é sua e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, colocar terceiros em risco, pessoas que não tem nada a ver com o seu voo, com a sua operação, você lá e dá um rasante na cabeça da pessoa, isso é realmente inaceitável. E já que eu tô falando de rasante na cabeça, a ideia desse vídeo aqui, o tema dele, surgiu exatamente quando isso aconteceu comigo. Não vou dizer onde foi, eu nem sei quem foi, porque melhor nem saber quem foi que fez isso, mas eu estava andando próximo à pista, nas laterais da pista, junto com mais pessoas, quando de repente eu escutei o som de um aeromodelo GLOW, esses aeromodelos de fibra mais rápidos, como Bupo, Águia, esse tipo de avião, né? Dando um rasante extremamente perto pela costa de todo mundo. Eu não sei a distância que passou, eu não sei a velocidade que passou, porque eu não vi, eu estava andando de costa. Então, assim, depois daquilo ali, eu fiquei realmente extremamente bravo com o que aconteceu. Eu me desloquei para uma área mais abrigada, né? Porque o piloto imprudente não iria bater na árvore, pelo menos, né? Ele queria assustar a pessoa, não danificar o avião dele. E foi daí que surgiu a ideia. Então, não sejam esse tipo de piloto irresponsável, tá? Como funciona, por exemplo, no clube onde eu vou, que eu considero uma referência em segurança, em atitudes de piloto, quando alguém vai adentrar a área de voo? Só um detalhe, tá? Eu não estava dentro da caixa de voo, eu estava passando na lateral da pista, bem para cada pista, quando o piloto fez isso. Como funciona na ala, quando alguém precisa adentrar a pista? Você grita a pista, você fala para o piloto, olha, eu vou entrar na pista, eu vou para aquela região. E o que o piloto faz? Para de voar em cima de você. Então, se você vai entrar do lado esquerdo, ele vai voar para o lado direito. Se você for entrar no lado direito, ele vai voar do lado esquerdo. Se você estiver na pista, ele não vai dar um rasante na sua cabeça. Ele vai voar longe, ele vai voar alto, isso eu digo em caso extremo. Por exemplo, você pousou na pista, o seu avião saiu da pista e você precisa ir buscar. Ou você pousou, o motor apagou, você não tem como trazer de volta, quebrou uma roda, sei lá, e você precisa entrar na pista para realmente liberar para que depois o outro piloto possa usá-lo. Você avisa e o piloto fica para o outro lado, mantém o seu aeromodelo do outro lado. Se tiver alguém na caixa de voo, como já aconteceu comigo, caiu a hélice de uma asinha que estavam voando, eu estava com o meu extra pronto para acionar, mas tinha pessoa dentro da caixa de voo. O que eu fiz? Decolei e fui voar na cabeça deles? Não! Eu fiquei esperando. Na verdade, eu fui ajudar a procurar e até achei a hélice, né? E brinquei ainda com o entreguei. Tó, já achou a hélice, agora me deixa voar um pouquinho aqui. Em tom de brincadeira, claro. Mas eu não decolei o meu aeromodelo. E é assim que se faz. Aeromodelo e pessoas não combinam. E olha que eu nem entrei no mérito de gente que voa no meio de cidade, que é totalmente inaceitável. Decoa o aeromodelo de rua ou loteamento com casa, qualquer coisa assim. Cidade e aeromodelismo não se misturam. Precisa ser uma área que, caso o aeromodelo caia, não ocasione dano a ninguém. Uma área separada, entendeu? Não se mistura. Ninguém vai praticar, por exemplo, tiro no meio da cidade. Você vai por um estande de tiro, onde as condições do ambiente são favoráveis à prática. O mesmo acontece com o aeromodelismo. Não é porque é possível decolar o aeromodelo da sua rua que você vai fazer isso. Não é porque é possível você praticar tiro no quintal da sua casa que você vai fazer isso. São coisas diferentes, atividades que representam risco e devem ser executadas em locais adequados. E a mensagem desse vídeo, basicamente, era essa. Eu queria dizer a frase que eu quero deixar nesse vídeo aqui. Quero que todos vocês guardem. Imprudência não é demonstração de habilidade. Só mostra o quão péssimo o aeromodelista você é. Porque sabe como o aeromodelista bom voa? Ele faz o que ele quiser. Ele vira o avião de ponta cabeça e capota e passa abaixo. E faz o que ele quiser depois da pista e onde não tem ninguém. Então assim, no máximo, é ele que vai até o aeromodelo, sei lá, por exemplo, para segurar o avião durante um torque roll. Torque, né? Se estivesse rolando, você não conseguiria segurar o avião. Durante um torque. Então assim, no máximo, é você que se coloca em risco. O que também não é muito ideal, mas já é aceitável. Diferente de você sobrevoar alguém, passar voando sobre o evento, dar arrasante nas pessoas. Isso realmente não pode, gente. Vamos voar com consciência e vamos reduzir ainda mais o risco do aeromodelismo. Que nós já temos que considerar que é bem baixo. Porque o aeromodelo pode matar ou machucar gravemente. Sempre se lembre disso. Porque o aeromodelismo é assim. O aeromodelismo é assim. Vou gravar. E vai ter. E vai ter. E vai ter. Obrigado.